Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, queria mostrar pra você agora um trabalho na porta do Amarok, muito próximo do friso, tá? Como você iniciar, que ferramenta que você vai iniciar, principalmente pra você que é iniciante do martelinho, que tem muita dúvida. Nesse caso aqui, sem desmontar o forro da porta e o traseiro, né? Não o dianteiro, a porta traseira a gente não vai desmontar. Você vê que tem uma ferramenta já posicionada aqui dentro, tá? O forro tá montado normal, pra você otimizar o seu tempo, né? De repente você vai fazer um trabalho numa concessionária, até você desmontar e montar a porta, dá trabalho. Tem casos que precisa. Nesse caso aqui, não vai precisar. Tem um, dois, três, quatro, cinco amassados. Esse cinco amassado a gente vai resolver sem desmontar o forro da porta. Eu vou mostrar a ferramenta pra você. Antes disso, você que não é inscrito no canal, você precisa se inscrever. Pra receber todos os vídeos aí, que a gente coloca durante a semana, tá bom? E já estrala o like aí, senta o dedo nesse like aí, vamos que vamos. Pessoal, a ferramenta essa daqui, ó, é uma ferramenta longa, né? Por quê? Olha a distância do amassado com o acesso que a gente tem da fiação. Então é longa. E vai precisar ter um espaço também pra fazer a cambagem, pra você ter uma sustentação. Então essa ferramenta, ela tem mais ou menos aqui, ó, uns noventa centímetros, tá? No final, depois, aqui no canal não vai dar pra mim colocar tudo, mas pra você que é meu aluno aí, lá no curso online, eu vou colocar pra você a numeração, o fabricante, tudo certinho, tá bom? Então vamos que vamos. Pessoal, você tá vendo aqui o acesso já aqui dentro? É o acesso que passa a fiação, conduíte. Aqui, ó, eu consigo colocar os dois dedos, tá vendo? É onde que eu vou colocar a ferramenta, tá bom? Ó a ponta da ferramenta. Onde que eu vou executar esse trabalho, ó. Coloquei lá dentro. Ó, já tem acesso a chapa lá. Então agora eu vou me posicionar aqui, você pode colocar uma perna aqui em cima da porta, né? Pessoal, vamos lá então. A câmara tá focalizando aí no amassado. Eu vou fazer a leitura, vou saber onde que tá a ponta da ferramenta, ó, daqueles toquinhos. Beleza. Esse tipo de amassado, eu vou colocar a ponta da ferramenta bem no meio dele, ó. No meio. Não é no lado, bem no centro dele. Devagar, ó. Você vai achar o centro. Ó, vai achar no centro. Sem pressa. Tá bom? Tranquilo. Ó, vai achar no centro dele. Pode ser que a ferramenta escorregue, porque ela tá nesse sentido aqui. Não tem problema, às vezes acontece mesmo, tá? Importante você segurar com uma mão aqui, ó, e a outra no cabo da ferramenta. Justamente pra dar a sustentação, né? Ó, já senti que foi um pouco. Fez um pontinho positivo, agora eu vou baixar. Pessoal, vamos lá. Vamos baixar esse ponto positivo aqui aqui também, devagar, tá? Beleza. Agora eu vou de novo aqui, ó. Você percebe que ele se formou uma pequena linhazinha aqui, ó. A gente vai pegar no centro de novo, aí depois, mais pra frente que eu vou subir um pouquinho ainda. Vou posicionar novamente aqui a ferramenta. Ó, chegando no centro, devagar. Sem deixar ela escorregar, né? Isso aí, o meio já foi. Você observa que as partes que faz positivo, ele volta de novo, não tem problema. Agora é só abaixar ele. Bem pouquinho. Vou parar, vou começar de novo, bem devagar, pra você ter a noção, tá? Ah, ficou uma sombrinha ainda, beleza. Vou voltar lá. Ó, localiza a ferramenta. Sem pressa. Acredito que aí no vídeo já tenha zerado pra você, né? Ó. Tem uma pontinha descascada ali que não vai sair porque foi da pedra, né? Ó. Amassado aí praticamente zerado. Sempre vem com o seu pino aqui, preferencialmente de aço, tá? Só pra fazer o nivelamento. Aqui, pessoal, olha, tem uma pontinha que é onde descascou. Vou virar aqui pra vocês. Normalmente, esse tipo de amassado é muito comum acontecer isso. Que é onde bateu as pedrinhas, tá vendo, ó? Aqui, 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 ó. Você pode ver que tá bem no centro do amassado. É onde tá descascado. Isso aí não tem o que fazer. Porque ele saiu a tinta, né? O importante é você voltar e nivelar o amassado. Tá nivelado 100% aí. Não tem mais o que fazer. O que dá pra fazer aqui, se você tiver uma oficina física ou uma cortesia pro cliente, é ter uma tintinha preta aí, com um pincelzinho bem fininho e pontear, ó. Com a tintinha pretinha aqui, ó. Pra dar aquela disfarçada. Não vai resolver o problema. Mas vai disfarçar essa parte que tá sem tinta aqui, como uma forma de cortesia pro seu cliente aí. Tenho certeza que ele vai gostar, tá bom? É, pessoal. Bom, era mais pra você ter uma noção de como eu executo esse martelinho na parte de baixo, ó. Você pode ver que tá quase em cima do vinco também. Todo amassado que ele é próximo ao vinco, ele tem mais resistência, tá? Porém, às vezes, ele se torna até mais fácil de fazer. Porque ele estica menos. Se for um amassado aqui no meio, que não tem o vinco próximo, ele tem a tendência de ser mais esticado. Um amassado que ele fica próximo ao vinco, ele tem a tendência de ser menos. Isso pequeno, né? Agora, se for um amassado grande, não. Fechou? A luminária sempre nessa posição, ó. Se você tá lá, a luminária tem que tá aqui, ó. Na mesma posição que você tá olhando. Porque se você virar, você vai distorcer ela, tá bom? E você pode fazer esse amassado por cima também. Mas você vê que por cima, a distância é maior ainda. Então você vai ter ainda mais dificuldade. Aqui, eu encurtei a distância na metade, tá vendo? Na metade. Então é melhor pra você fazer a alavancagem com a ferramenta. E pra você olhar também, né? Luminária simples. Luz branca mesmo. Você pode usar a luz amarela, não tem problema nenhum. Aqui tô usando um imã. Você pode usar a ventosa também. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aí. De como utilizar a melhor luminária, ventosa, imã, bateria, tá bom? Luz amarela ou branca. E também as articulações, ok? Pessoal, esse vídeo mais completo eu vou terminar aqui. Eu vou colocar lá no nosso grupo de alunos, tá? Aí embaixo tem um link. Caso você queira conhecer o curso online, pra você que tem dúvida, eu não toco mais com o curso físico, tá? Só com online. Você que quer conhecer, clica aí. Vai ter lá a grade de curso, informações importantes pra você. E se você quiser entrar pra dentro aí, você que não iniciou ainda nenhum tipo de curso, acho que vale muito a pena ter bastante informação útil pra você lá, tá bom? Eu tô divulgando esse curso agora por conta que a gente não tem mais o curso físico. E eu tô colocando bastante informação, bastante vídeo lá, né? E pra você que já é aluno, fica atento. Mesmo que você já imprimiu lá o seu certificado, eu tô colocando mais conteúdo lá. Então vai vendo lá que você vai ter conteúdo sempre vitalício, tá? Você não vai ficar um ano ou dois anos. Aquele curso é sempre seu. Vai ficar sempre disponível lá, lá no Hotmart. Fechou? Pessoal, então, bom curso. Até a próxima e fique com Deus. Tchau.